Música Polícia Imigração captura membro partido Kuntunan Rua Nebetenta Atulore Ossan Saibarailur e Aeroporto Internacional Nicolau Lobato E a terça semana, Polícia Imigração prende Ossan Ramontante Rihun Atos Ida Tolunulu Nebelori, o Cidadão Mane Ida Rofeto Ida, o Inicial MK no MBA E Aeroporto Internacional Nicolau Lobato, mais ou menos horas do que Ida, meu dia Nune parte Polícia Imigração comunica quedas para a parte Polícia Científica e Investigação Criminal CAPESIC Há de baghällo autossom, o Cidadão Nangroane, Lore Queras, bai gerafaten제onte Ida cai koledilí, hô de haver fare investigação V concerto generally, Bologuedas ICU-Ministro MOP, Nicolau Lino Freitas Belo No Vice Ministro Justiça Edmundo Caetano, bai ger poữ THEYPUP Nia Faatin, hô de submeter para identificação Antes ne, ida membro partido Kuntunan Antolo, Lore sayona Ossan Balun Bai gerraliur hão montante Rihun Tollunulu Não é Gemeni tenta aturrar a confirmação do adjunto diretor nacional PSIC, Adino Nunes Cabral, lá consegue, também ocupado o serviço. Não é Gemeni tenta aturrar a confirmação do presidente da TLEP, José Trindade da Cruz, mas Bela Irafatim continua atenta via telefone e rejeita o comentário. Toda resolução do governo, Tinerinho Rocha, artigo Rua, Bando, cidadão Atulori Ossan, com o montante Liorinho Sanulo saiu se aeroporto com fronteira Sira. Banjira Liorinho Sanulo tem que reta a declaração se alfândega, com o motivo se o se refere. Equipo Cobertura, Gemen.